Hoje nós vamos falar a respeito do novo calendário da Covid, que passou a vigorar a partir do dia 2 de janeiro. Houve mudança no calendário nacional de vacinação quanto à Covid-19. Hoje, o nosso público prioritário são crianças de 6 meses a 4 anos, idosos acima de 60 anos, quem tem alguma comorbidade, apresenta alguma comorbidade, quilombolas, funcionários e presidiários. Hoje é esse público. Hoje o Ministério não trabalha mais com a vacinação indiscriminada de toda a população. Então, o que vigora agora? Quem tem duas doses registradas no cartão de vacina, hoje não se vacina mais. A não ser, como eu já disse, pessoas que fazem parte do público prioritário do Ministério da Saúde. Então, até o momento, quem não tomou uma segunda dose, precisa tomar essa dose, pode estar procurando a sala de vacina para vacinação. Quem não tomou nenhuma dose ainda, pode procurar também o nosso serviço, que será administrado essa dose. Hoje a gente tem as quatro salas em funcionamento, o PAM, o PSF Santo Antônio, na sede da imunização, temporariamente, a sala de vacina está na sede da imunização e o PSF São Pedro. O horário de atendimento é de 7h30 às 10h e de 1h às 4h. Nós só não garantimos até quando o Ministério vai disponibilizar a vacina para esse público que hoje não faz mais parte do público prioritário. Mas, enquanto tivermos estoque, enquanto o Ministério fizer liberação da vacina, nós vamos vacinar. Vai chegar um momento que a gente vai estar divulgando também que não tem mais vacina para a população em geral e vamos vacinar só a população, só o público prioritário. Então, hoje, cai por terra a vacinação indiscriminada da população, somente no público prioritário. Eu reforço de novo, quem tem que tomar alguma dose e nunca tomou, ou quem precisa tomar a segunda dose, pode estar procurando a nossa sala de vacina, nosso serviço de imunização, que esse cartão vai ser avaliado e nós completaremos ou iniciaremos os esquemas. Lembrando que agora a gente vai ter disponível a vacina Pfizer pediátrica e a Covid bivalente. Então, agora o que nós teremos para vacinação são essas duas. Então, eu quero aproveitar, fazer uma chamada para as empresas, que é novo, esse calendário começou a vigorar agora a partir do dia 2 de janeiro, porque tem pessoas que estão lá no cartão para tomar uma terceira dose ou para tomar um reforço. Então, atenção empresas, hoje não fazemos mais um reforço ou uma terceira dose. A gente já fez esse comunicado, fizemos um comunicado oficial, vamos enviar para todas as empresas, que a partir de agora, 2 de janeiro, não se faz mais essa vacinação indiscriminada.